Vamos ver aqui como montar um playlist aqui no YouTube. O primeiro passo aqui é você estar cadastrado, né? Usar o seu login sem aqui do próprio Gmail. Depois você entra aqui e vai no My Videos. Aqui no Playlist. Tem vários aqui, Playlists aqui. Eu abri um específico para esse nosso teste aqui, que é da Paula Santoro. Então, você tem... Agora, vamos pesquisar os vídeos da Paula. Aqui eu tenho um aqui com o Chico. Clicou mais, ele vai aparecer aqui embaixo, tá vendo? Aqui um outro da Paula, um outro da Paula, um outro da Paula. Digamos que você queira pegar o vídeo completo aqui. Aqui você tem o vídeo completo dela aqui. É só colocar aqui também, tá vendo? Vamos voltar para a Paula aqui. Copovado com ela. Água de bebê. A Paula tem... não para mais aí. Marco Pereira. A Paula esteve lá no nosso sarau, lá em Belo Horizonte. Não pôde vir aqui em São Paulo, porque estava em excursão lá para a Europa com a Milton de Holanda. Tem que trazer os vídeos aqui, Paula. Aqui mais da Paula. O avô dela, ela nem sabia, mas o avô dela, que era dentista, foi um dentista revolucionário lá em Poço. Ele tinha como protético, levou para Poço, lá o Assis Valente. Aliás, ela está me devendo um encontro em Belo Horizonte com as tias dela, que tem um pouco mais de história. Bom, depois de ter tudo isso aqui, nós vamos aqui na... Clicar aqui para aparecer aqui em cima. Aí você joga aqui e... Playlist. Vai Paula Santoro, tá vendo? Então você já tem o Playlist. Volta no Playlist aqui. O YouTube em geral é bem prático. Esse sistema em particular é meio complicadinho aqui para... Entrou no Playlist. Pegou aqui o embed. Pega o embed e copia na parte de vídeos ali do blog para aquelas pessoas que estão cadastradas. Depois eu vou mostrar. Lá vai ficar, vocês vão ver se vai estar o sistema rodando direitinho. Ve Currently... Veオ details do ground! Vá Amerigo detá o texto aberto... Veja lá! Veja lá! Veja lá!